Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Edivânia do canal Plantas de Edi. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje eu quero estar fazendo com vocês um jardim aqui. Esse espaço eu não utilizava e eu vou estar fazendo um jardim aqui. Então se você já está gostando, deixa seu joinha e se não for inscrito, se inscreva no canal. Então pessoal, eu vou falar como eu vou fazer. Eu e meu esposo, que ele está me ajudando aqui hoje. Então nós estamos fazendo. Ele fez essa vala aqui, e aqui dentro vai ser o jardim. Eu vou colocar substrato aqui e aqui vai ser o jardim. E nessa vala aqui que ele fez, a gente vai colocar todas essas garrafas aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas essas garrafas aqui eu utilizava antigamente que eu tinha um jardim. Só que eu tirei, aí agora eu vou estar usando elas para poder estar colocando aqui, para estar fazendo o preenchimento desse lado aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, porque como vocês estão vendo, as garrafas são bonitas. É vermelha, porque eu coloquei água corante dentro, por isso que ela é vermelha assim. Essas daqui são garrafas pet. Bom pessoal, e depois que tiver tudo colocado aqui, eu venho mostrar para vocês como vai ficar. Depois da gente ter colocado as garrafas pet aqui, está ficando assim. Eu fiz essa valinha aqui para poder estar colocando. Aqui já coloquei essa planta aqui. Ah pessoal, eu quero falar com vocês que as plantas que eu vou estar colocando aqui são plantas de sol, porque aqui é um lugar que vai pegar sol pleno. Então eu vou procurar plantas que se adaptam bem ao sol. Essa daqui se adapta bem ao sol. Eu não estou enganada, mas eu não sei se é cacto ou macarrão, mas depois eu coloco aqui para vocês a identificação dela, para vocês saberem tudo direitinho, para não ficar, para não dar aquele nó na cabeça, sabe? Então eu vou estar plantando aqui, vou estar colocando substrato aqui direitinho, porque estando eu não coloquei, eu só posicionei essa planta aqui só e depois eu vou preencher tudo com substrato. E eu mostro para vocês depois que tiver o substrato já preenchido, as plantas que eu vou estar plantando aqui. E a gente já colocou o substrato aqui, como vocês podem ver, também tem algumas folhas que ajudam na decomposição e vir esterco depois mais tarde, com o passar do tempo. Agora eu vou estar plantando as plantinhas aqui, não vou mostrar as plantas que eu escolhi, já vou mostrar logo plantado, porque senão o vídeo fica muito longo e vai demorar muito tempo. Aí eu vou plantar todas aqui, quando estiver tudo bonitinho, plantadinho, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou o resultado das plantas. E agora eu vou estar mostrando para vocês como ficou o resultado. Hoje já é outro dia, ontem choveu bastante a parte da noite, então eu deixei para mostrar para vocês hoje, que já é no caso outro dia. Então pessoal, ficou assim, agora eu vou falar um pouco para vocês das plantas que eu coloquei aqui. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem detalhado, de quando essas plantas crescerem, vão estar se desenvolvendo e vai ficar bem bonito. Bom, as plantas que eu coloquei aqui, essa daqui é uma estapélia, é aquela que parece um marrom. E aqui na frente eu coloquei algumas suculentas, que essa daqui é o Cedon Pachifilum, essa daqui é o Francescobaldi, que está muito bonito. E aqui eu completei com o Pachifilum e no meio com o Francescobaldi, que vai estar se desenvolvendo e vai estar crescendo aqui no meio. E aqui no canto eu coloquei mais estapélia, para poder ficar os dois lados iguais. Essas plantas, pessoal, são plantas de sol. A estapélia pode ser cultivada no sol e também a meia sombra. Só muda a tonalidade, porque no sol ela vai ficar meio marrom e na sombra mais para o verde. Esse daqui é uma barba de serpente, não sei se é para vocês verem direito. É uma planta de fazer forração ou de fazer divisória de canteiro ou de plantações. Então eu optei por plantá-las aqui para dar um contraste no verde que está aqui na frente, esse avelóis, que é uma planta pessoal tóxica, você tem que ter muito cuidado, que ela solta um tipo um leite que pode até cegar se você não tomar as devidas precauções. Eu plantei ela aqui, mas aqui não tem problema nenhum, porque o tito não tem contato aqui, então não preciso ficar muito preocupada. E aqui embaixo eu plantei, lembra aquelas mudinhas de metálica? Eu plantei aqui, aqui no fundo eu plantei essa muda de sálvia que vai estar se desenvolvendo, porque é um contraste das cores, porque aqui vai ser verde, que essa velóis vai subir, ou branco, que esse daqui vai dar uns maciços aqui e ali vai dar flor vermelha, então vai ficar bem bonito. E na parte da frente, para não ficar muito cheio, eu optei por colocar essas suculentas aqui e essas estapelas ao lado. O que vocês acharam do meu novo jardim, do meu novo cantinho? Eu estou apaixonada e eu gostei muito, porque essas garrafas aqui eu reciclei e coloquei elas aqui, e aqui eu coloquei o substrato e fiz esse cantinho, porque esse lugar é um barranco e eu não tinha, assim, sabe? Eu queria fazer um cantinho, assim, um cantinho bonito, detalhado, com planta, porque eu amo planta, então eu queria ter esse cantinho aqui. Aí eu resolvi fazer assim e eu gostei muito. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do meu novo cantinho, que é esse cantinho lindo que eu fiz aqui, esse arranjo aqui no cantinho do barranco. Aí também serve de ideias para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Cada um usando essa criatividade fica bem legal. Bom, eu vou ficando por aqui, só vim mostrar para vocês como eu faço. Eu não gravei o passo a passo, porque esse aqui demorou, demorou bastante. O cansaço é... Vocês sabem, né? Quem mexe com planta sabe que não é fácil. Mas graças a Deus, Deus dá a vitória. E eu estou muito feliz com esse cantinho aqui. Então, se você gostou, já deixa o joinha, que isso é muito importante. E se não for inscrito, venha fazer parte do meu cantinho. Se quiser, me siga lá no Instagram. Vai estar passando aqui para vocês estarem indo lá. Um beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau, pessoal.